Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês de uma bebida muito interessante para a sua saúde, para diminuir o açúcar do sangue, para melhorar o seu fígado, mas também é muito interessante para a beleza, para o rejuvenescimento. Você vai adorar, porque a lentilha é uma delícia e muito barata. Fica aí até o final, você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você ama, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, de boa forma, saúde e nutrição, e muitas receitas legais para a sua saúde. Então se inscreve, você não vai querer perder. Dá um pulo lá no Instagram e segue lá também, porque eu tenho outras dicas, vídeos e novidades. E não tem como você se confundir, porque é o mesmo nome do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite. Muitas pessoas querem tomar algum tipo de bebida para ter benefício ao longo do dia, e eu resolvi falar para você justamente dessa bebida que a gente normalmente sempre tem em casa, o ingrediente principal, muito barato, muito saboroso, e que pode trazer vários benefícios para a sua saúde e para a sua beleza. É o chá de cravo, normalmente a gente sempre tem cravo em casa, seja para usar nos temperos dos pratos doces, até mesmo em alguns pratos salgados, eu vou falar mais disso para você depois. Mas o chá de cravo tem vários benefícios muito interessantes que a ciência já fala para a gente. Por exemplo, um dos primeiros benefícios e um dos mais importantes é justamente ele ser muito rico em antioxidantes. O chá de cravo tem um potente antioxidante chamado eugenol, e ele tem um efeito antioxidante mais potente ainda do que a vitamina E, que já é um super antioxidante. Então, é uma ótima adição à sua alimentação. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando dos principais antioxidantes, porque normalmente, quando a gente fala em antioxidantes, a gente pensa em melhorar a pele, melhorar o rejuvenescimento, porque quando a gente tem mais radicais livres, a gente tem mais lesão celular e isso pode prevenir... Isso pode favorecer, desculpa, o aparecimento de rugas de expressão, a pele fica menos viçosa, os cabelos... Então, quando a gente consegue consumir mais antioxidantes, a gente consegue inibir os radicais livres. Mas, além dessa questão da saúde e da beleza, que é muito interessante, o chá de cravo, por esses antioxidantes, também ajuda muito na questão de prevenir algumas doenças, principalmente doenças crônico-degenerativas, que vão levar algum tempo para aparecer, mas podem trazer alguns prejuízos para a sua saúde. Então, ele é muito interessante mesmo de ser consumido. Inclusive, se você se animou em tomar o chá de cravo, justamente pelo grande poder antioxidante, melhorar a beleza, enfim, dá uma olhadinha aqui embaixo, na descrição, que tem o nome do vídeo, uma setinha, clica ali que vai abrir essa aba e eu vou deixar vários links muito legais. Já falei ainda desses 10 alimentos antioxidantes para você incorporar na sua alimentação, mas vou deixar também uma playlist muito legal para melhorar a beleza, que tem algumas receitas e tem algumas outras dicas de alimentação, de cheiro de vidro, eu tenho certeza que você vai gostar. Um outro benefício é o estímulo para melhora do fígado que o chá de cravo pode fornecer para a gente. Alguns estudos verificaram que ele ajuda a diminuir a inflamação, ajuda a diminuir o estresse no fígado mesmo, ele ajuda a melhorar a regeneração celular. Então é muito interessante que a gente consuma. Se você já tem alguma questão de saúde, é muito importante que você sempre consulte o seu médico ou o seu nutricionista para verificar se no seu caso ele está liberado ou não. Eu quero te falar que eu tenho aqui no canal uma playlist inteira sobre tudo sobre o fígado, com muitas dicas de vídeos de melhores alimentos, melhores chás, outros chás muito interessantes, receitas para o fígado... Eu vou deixar tudo isso aqui embaixo, inclusive até um vídeo sobre os sintomas dos principais problemas no fígado. Eu acho que você vai gostar. Um outro benefício do chá de cravo é melhorar, regularizar os níveis de açúcar no seu sangue. Alguns estudos científicos verificaram que tomar o chá de cravo melhora a captação de açúcar pelas células. Então fica menos açúcar no seu sangue, mais açúcar dentro das células, o que é muito interessante. Ele estimula a produção de insulina pelas células beta que produzem insulina e ajuda nessa sensibilização. Então, ele ajuda muito a regularizar os níveis de açúcar no sangue também. Só vale a pena relembrar para você que o chá de cravo não faz milagre. Não adianta você comer um bolo de chocolate inteiro, tomar uma xícara de chá de cravo, e achar que isso vai abaixar o açúcar do seu sangue. A gente sempre tem que ter uma alimentação equilibrada, um estilo de vida correto. Eu tenho uma playlist inteira falando mais sobre diabetes, onde eu tenho vídeos também falando sobre pré-diabetes, receitas para diabéticos... Então, dá uma olhadinha, porque você vai gostar, com certeza. Outro detalhe interessante é que o chá de cravo pode melhorar a saúde dos seus ossos, justamente por ter eugenol e uma grande quantidade de manganês. Ele pode servir para deixar os seus ossos mais resistentes e mais saudáveis. Eu tenho aqui no canal, inclusive, vídeos falando sobre osteoporose, inclusive um vídeo muito legal com dicas de alimentos ricos em cálcio, que não são de fontes lácteas. Eu vou deixar aqui embaixo para te ajudar também. E um outro detalhe interessante é que o chá de cravo pode ajudar no tratamento de gastrite e úlceras, porque ele ajuda a aumentar a produção do muco e o seu estômago, que faz aquela camada para deixar o estômago mais protegido do próprio ácido que ele secreta. Claro que, se você já tem úlcera ou gastrite e faz acompanhamento médico, é muito importante que você continue tomando a medicação e pergunte para o seu médico se no seu caso você pode ou não consumir. Isso é sempre importante quando a gente fala de alguma condição de saúde existente, principalmente se você já tomou algum remédio, então lembre-se sempre disso. Com relação a dicas, eu tenho uma playlist inteira aqui de dicas de refluxo, gastrite, com muitas dicas legais, vídeos de conteúdo, vídeos de receita, e você vai adorar com certeza. E também vai ficar aqui embaixo na descrição para você. O chá de cravo também pode ajudar a matar algumas bactérias nocivas que vivem na nossa boca. Tem algumas pessoas que só de tomar o chá de cravo sentem uma melhora no hálito, sentem uma melhora... Enfim, não é? Na produção de bactérias, de placa bacteriana. E tem algumas pessoas que até mesmo fazem gargarejos com chá de cravo para melhorar essa questão de bactérias que crescem às vezes na garganta ou na própria boca mesmo, para melhorar o hálito. Inclusive, eu tenho aqui no canal um vídeo falando sobre as principais causas de mau hálito que nem sempre estão relacionadas com escovar-dente, não. Muitas vezes podem estar relacionadas com a alimentação ou com o seu estômago, então eu vou deixar ele aqui embaixo para você assistir. Com relação a como consumir o chá de cravo, é interessante lembrar para você que ele tem um sabor muito perfumado, ele é muito gostoso. Então, de repente, você pode consumir junto com o chá verde, por exemplo, para mascarar o sabor mais amargo do chá verde. Ou se você quer puxar um docinho, você pode botar uma casca de laranja ou uma casca de maçã, porque ele fica quase parecendo um doce em forma de chá. Não necessariamente você precisa adoçar, mas lembra que se você for adoçar com açúcar, mel, açúcar mascavo da emberara, enfim... Vai trazer calorias, está bom? Então, é muito interessante que você evite ao máximo adoçar. E se for completamente imprescindível para você, lembra que a estévia, a xilitol, a uretritol, podem ser uma opção para você não calórica. Eu tenho uma playlist inteira aqui no canal falando sobre diferentes tipos de açúcares e adoçantes. Vou deixar aqui embaixo para você. E tem uma outra playlist bem legal de vários chás diferentes para a sua saúde, que podem ser, de repente, ter opções para você conjugar com um chá de cravo. Também vou deixar aqui embaixo para você. Conta aqui embaixo, então, se você já tomou o chá de cravo, o que você sente quando você toma. Eu vou adorar ver o seu comentário. Aliás, qual é o seu chá preferido? Eu vou adorar saber. Coloca aqui para mim nos comentários. Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.